Olha o caso da Andressa, outra história que nos chega agora. Essa moça estava em casa para almoçar. O ex-namorado fica de campana, arma uma emboscada e ela infelizmente cai. Essa foto mostra o momento em que uma inspetora escolar de 34 anos é socorrida por uma equipe do SAMU. De acordo com a família dela, ela foi agredida pelo ex-companheiro. Essas agressões ocorreram exatamente nessa rua, aqui onde nós estamos, no bairro Araçaz, em Vila Velha. Segundo testemunhas, era por volta de uma hora da tarde quando o agressor chegou aqui de moto e estacionou o veículo em frente à casa da ex-companheira. Ele já estava com o pé de cabra na mão. A inspetora escolar chegava em casa para poder almoçar, só que nem conseguiu entrar na residência. Ela foi agredida várias vezes com golpes na cabeça. E eu só escutei os gritos dela, me acudam, socorro, acorde, me acorde, me acudam, até que eu saí dentro de casa. E cheguei no portão, destranquei o portão, já deparei com ele dando o pé de cabra na perna dela e ela caiu. Mas ela já estava, já tinha apanhado muito. Durante as agressões, dona Iris afirma que também foi atingida. No corpo, algumas marcas. Fui proteger minha filha e a mãe, qual é a mãe que não vai cudir o filho, não é? Aí, quando ia pequenininha de três anos, vindo tudo também, viu tudo que ela veio atrás de mim. O irmão da vítima recebeu um áudio que, segundo ele, foi mandado pelo suspeito. Eu não queria agredir sua mãe, não. É porque ela acabou entrando no meio, o negócio já estava feio, já estava acontecendo. Na conversa, o suposto agressor ainda pede para a vítima contar outra versão do caso. Fala para sua irmã não me denunciar, fala para ela dizer que foi uma tentativa de roubo. Eu falei, você não apaga isso não, porque a delegacia da mulher vai precisar saber disso. Vai precisar ouvir isso. E eu falei para minha filha muitas vezes, larga essa coisa que você não presta, isso não vale nada. E não vale nada. Não vale.